Olá, sou Igor de Souza e esse é o Endorfina Podcast. Eu tô num outro patamar, ninguém me procura pra tá... Ninguém vai me procurar, ah, agora eu vim treinar com você porque eu quero tá bem de saúde e tudo mais. Pior que eu falo mesmo, eu falo assim, ah, então eu vou te indicar fulano, ciclano e tudo mais porque você não vai aguentar meu treino. Porque todos que vêm me procurar tem o objetivo, ah, eu quero fazer o Canal da Mancha, eu quero fazer Capri Nápoles, eu quero fazer Gibraltar, ah, eu tenho a Travessia Ilha Bela Caraguá, todo final do ano eu quero fazer. Então, não interessa o nível, até pessoas que vêm assim, ah, eu quero fazer fuga das ilhas. Fuga das ilhas, é o básico do básico. É, então, a fuga das ilhas. E quando você nada, eu não nado nem 200 metros. Então, todos eles têm seus objetivos. Então, eu me comprometo com eles e eu sou um cara muito comprometido. Eu chego às vezes, eu vou dar um exemplo, eu vou muito lá na Represa Billings, onde até o Rodrigo tem e leva assessoria deles para dar treino lá. E tem gente que fala, ah, Igor, eu preciso sair às 7 horas da manhã porque eu tenho que trabalhar. Ah, ok. Eu vou nadar só uma hora, marco às 6, né? Eu falo, não, não. Eu ligo para o Valdir. Valdir, você consegue abrir para mim às 4 e meia? Às 4 e meia eu estou lá. Você vai nadar só às 2 horas e meia. Não estou mentindo, não. Pergunta para ele. Não, isso aí. Não, eu vou. Então, às vezes o pessoal chega lá, Igor, você já está quitado. Ah, porque fulano, ciclano tem que trabalhar. Eu cheguei antes. Tem gente que, às vezes, eu tinha uns atletas que trabalhavam de noite. Então, eles chegavam depois das 7. Aí eu ficava até às 10, 11 horas com eles, mas todos terminavam o treino. Então, é por isso que eu falo. Eu sempre brinco. Isso aqui não é uma democracia, isso é uma ditadura, sou eu que mando. Mas eu assumo também a responsabilidade. Claro, você puxa para você. Não, eu não vou deixar alguém, ah, eu tenho que ir embora. Porque, cara, eu marquei, já estou aqui desde as 6 às 8. Eu não vou ficar mais uma hora com você. Tá, faz aí e vai embora. Eu não faço isso. Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal. E se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts. E se você quiser fazer. Obrigado.